preferiam tirar todos os pelos do corpo como quiserem, mas todo o corpo mãos, pés, tudo, nenhum pelo pode sobrar ou tirar todos os pelos da cabeça cabelo, pestanas, sobrancelhas, etc uau ok mano, pessoal é assim, à primeira parece que te tiraste todos os pelos do corpo e te dar aquela visão dantesca de muito sofrimento, mas depois quando tu mano, já viste o pessoal sem sobrancelhas, como é que fica? mas pera, 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 calma aqui não está a dizer a dor acho que seria de uma forma indolor podemos tirar os pelos de outra forma indolor é só o aspecto, não é o aspecto mano, sem sobrancelhas tu não está a ver como é que o pessoal fica? eu prefiro tirar os pelos do corpo todo e pá, deixar a fronha e as sobrancelhas no ponto, não é que imagina, se fosse o cabelo podia basar também mas mano, pestanas e sobrancelhas pestanas e sobrancelhas dão um ar muito fica-se bem doente, mano ficas bem doente ficas bem doente e tu ainda tens uma vantagem porque, é pá, corris-me se estou enganado mas normalmente o pessoal mais escuro tem tendência a ter menos pelos menos pelos, por isso é que eu não ia sofrer muito eu não tenho quase pelos é fixe agora, bazar, já não tenho muito nem sobrancelhas mas mano, saca a pestana, saca as sobrancelhas e pá, eu não estou no meu caso nem se pergunta quer dizer, eu não é? tu estás no ponto eu estou no ponto digo mesmo, estás no teu top mesmo de repente, cabelos que estavam atrás vêm aqui para a frente e agora vou tirar os pelos da cabeça não, jamais não faz isso é do corpo e há malta que paga fortunas para tirar os pelos do corpo não fazem qual é que é a ideia de ter pelos no corpo? agora que tens roupa não fazem sentido não faz sentido, não é? pá, se fosse nos anos 80 quando havia o Bush havia, pá, a malta não fazia ninguém fazia ninguém fazia nada, nada, nada ninguém fazia nem elas faziam nada nem elas faziam agora, estamos em 2020, meu se bem que eu acho que Bush já há 5 anos que ando a dizer isto eu acho que Bush is back acho que há aí uma moda Bush is back há aí uma moda sobretudo no sexo feminino de outra vez deixar crescer se há maluca mano eu não sou sinceramente é isso gostos não mas pelo menos só a cena delas terem a liberdade de poderem ser o que quiserem e serem felizes porque, mano, o estigma a mulher sofre muito, mano eu vejo em tudo estás a ver num simples lá está tem a menstruação ali a personalidade tem tendência a variar os estados do humor e muita coisa que nós homens não sofremos com isso querem ir à praia se estiverem com o período tipo ao tampão ou isso há sempre o desconforto e nós muitas vezes nem temos a noção de que há pelo menos 3, 4 dias no mês em que a cena não está fixe em que a cena não está fixe e tu tens que saber conhecer a dinâmica da tua mulher eu já sei eu estou com a mesma mulher há 17 anos eu já sei antecipar claramente oi, já percebi é só a forma dela respirar ok, já está tenho que me aguentar agora firme nos próximos 2, 3 dias o barco vai 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 mas depois vai assim não sei se acontece se a tua experiência também é a mesma elas depois ficam bem meiguinhas não é? parece que sai o vulcão o diabo o diabo sai e abranda mas mano muito respeito eu respeito mesmo o elemento feminino esquece eu vou dizer-te uma coisa eu amo a minha mulher como é lógico mas o respeito absoluto eu assisti ao nascimento do meu filho ao nascimento dos meus dois filhos mas o primeiro foi parte natural pela via natural natural não vou ficar corto sem nada nada e eu assisti a tudo e e fogo as mulheres são de facto um bicho que aguenta um homem não aguenta aquilo um homem eu se estivesse naquela situação nem verdade não só basta saber se estás grávida ponha-me a dormir ponha-me a dormir tirem-me esta coisa não ela aguentou-se ali estoicamente epá e fiquei a respeitar a minha em particular e todas as mulheres que passam por este processo nada contra as mulheres que não querem passar há mulheres que olha ponha-me a dormir ou cesarear não quer sentir nada mas a minha mulher sentiu tudo e ouvia ou ali um momento em que a minha mulher parecia estás a ver a criança do exorcista estás a ver oh man sentes ya 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 a disse e boia as neiras e olhar para mim de forma de forma diabólica mas pronto respeito foi uma coisa que aconteceu e tenho muito orgulho de ter presenciado mega props mega props Dino Santiago nasce em que dia em que hora e em que sítio nasce em 2010 em Santiago aliás antes de Santiago ele nasce no Porto com o Lugero um grande amigo meu que conhecemos na Operação Triunfo e eu quando comecei a escrever mais em crioulo e a querer entrar mais nesse universo de Cabo Verde porque toda a gente dizia mano tens de cantar mais em crioulo canta mais em crioulo e eu não sentia e tu nem cantavas nem na brincadeira não só o que conhecia dos clássicos dos clássicos estás a ver de tudo e as cenas mais bateram na altura o Gil Smith ah sim 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 os quatro com Nelson Freitas e aquela cruz aquela quisomba Beto Dias Old School a passada Grace Severe a Liberty mas eu não me atrevia estás a ver a escrever porque achava que não porque imagina o dialeto em minha casa o meu pai e a minha mãe falam em crioulo nós respondemos em português sempre foi assim até hoje sempre foi assim tu não falas em crioulo com os teus pais? não nunca falo sempre em português e eles falam sempre em crioulo então em que circunstância é que falavas crioulo? quando vinham primos imagina primos ou da França ou da Suíça ou isso não sabiam falar português mas falavam crioulo então nós comunicávamos em crioulo essa é a grande safa dos cabo-verdianos imagina estão na China estão nos Estados Unidos estão em todo o lado não falam a língua do país onde tu estás mas há sempre crioulo e há cabo-verdianos também em todo o mundo em todo o mundo é tipo Portugal é tipo os portugueses por todo o lado e eu então em 2000 então numa conversa com o Lugero eu mano que nome é que eu vou dar agora virando assim ainda mais para Cabo Verde ele mano onde é que são os teus pais? eu Santiago Dino de Santiago foda-se foi mesmo assim foi mesmo assim diretamente e vai lá que tiraste o foda-se porque era lixado de ser Dino de Santiago foda-se não era uma cena fixe oh o Lugero aquele gajo sentiste logo o nome? senti logo disse assim mano é Dino de Santiago não mano é óbvio porque em Cabo Verde imagina tu és ou és Dino de Santiago ou Dino de Andrés ou Dino do George que é o meu pai tens o telemóvel a tocar tenho o teu né? já estou a estrelar não então é o que? não, não, não não é é o meu mano ganda cana que é o meu estava aqui posto no silêncio eu gosto de responder com elógico sabes que um gajo tem polícias lixadas tipo a Cátia Maurício dá-me logo o briefing completo desliga o telemóvel desliga o telemóvel porta de frente eu tinha posto no silêncio e estava aqui é porque estava aqui a viver desculpa então lá em Cabo Verde se tu és num sítio numa ilha imagina tu serias o Rui qual é a tua zona? é o Rui das Paivas Rui das Paivas sinceramente Rui das Paivas ou então Rui imagina filho da tua mãe ou do teu pai exato o nome é sempre assim então foi uma boa forma de Rui da Teresa isso mesmo isso mesmo Rui da Teresa e em Cabo Verde serias Rui de Teresa de Teresa ou Teresa o teu crioulo é um crioulo badio não é? sim de Santiago e imagina depois existe o crioulo de Barlavento sim de Barlavento que é o Sampajudo o crioulo que tu ouves a Cesárea cantar o Tito Paris cantar e há ligeiras diferenças mas vocês entendem claramente há até bastante mas percebe-se tudo mas é mais leve o crioulo barlavento o crioulo badio é mais é mais agressivo é mais agressivo mesmo quando estás a ser simpático é agressivo estás chateado estás chintil o que isso quer dizer? sinto-te estás a ver? já mas é agressivo então sim senhor vou ser Tito de Santiago e depois e então vou fazer um álbum vou fazer um álbum e esse álbum demora ali entre 2010 até 3 anos no processo de maturação 3 anos meu 3 anos o que é que fizeste durante esses 3 anos? Expensive Soul muitos live acts e no Soul Famer mas lá lá no back? lá no sim no back ou seja fazia nunca saí dos projetos enquanto construí tanto que foram esses projetos é que pagaram o disco Eva estás a ver? foram essas viagens esse as tours deram-me o capital porque lancei o independente já não foi como foi com a editora do Sam sim filo de forma independente depois tu que juntaste dinheiro para fazer quantos CDs? foi um esse quantos exemplares? ah quantos exemplares depois no final do disco feito consegui a editora mas já fui eu a pagar mas não vendi o disco fizemos uma parceria mano é aquele mau business que tu queres entregar o disco porque e foi para a editora da Cesareva precisamente a Luz África e o Joe da Silva era o o manager ideal para te catapultar o projeto mas antes esse quando eu tive o disco quem me ajudou foi o Miguel Garcia foi o meu primeiro manager o Miguel Garcia que com a sua agência tratou toda toda a imagem todo o conceito do disco foi muito trabalhado com ele revela-me aí o nome do Eva chama-se Eva e se eu procurar aqui Eva Dino aparece lá? sim Eva Dino de Santiago já ok estás a ver? e Eva o nome da minha sobrinha que nasce de uma parte muito difícil e há algum videoclipe assim desta altura? desta altura há o nosso tradição vai lá aqui está está aí ok e esse vídeo é com a minha avó o meu avô que faleceu agora e aqui ok isto já é em Santiago isto entrava no catálogo da Luz África da Luz África e naquele registro World Music World Music claramente muito acústico foi mesmo um contraste com tudo o que tinha feito até aqui mas foi graças a este disco é que fui tocar ao Central Park em Nova Iorque fui tocar a Ulsan na Coreia fui tocar a Minas Gerais a São Paulo ao Brasil ao Rio de Janeiro Luxemburgo Inglaterra França olha Angola novamente conheci o mundo há conta disto mesmo aí mano Polónia Alemanha foram vários 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 dos países desconheci sempre com o pessoal a comprar os discos todos a querer perceber mais a curtir o Funaná com uma intensidade incrível estás a ver e foi o meu reencontro com a minha família sim foi o momento de viragem da minha vida é giro porque há muitos artistas olha nomeadamente Cabo Verdeanos a Lura por exemplo também se encontrou assim não é? é verdade é verdade eu tenho respeito é uma cantora extraordinária ela teve anos e anos um bocadinho desencontrada não é? porque ela fazia e sempre teve aquela voz sempre teve aquela voz ela podia cantar o que quisesse e ela quando percebeu ok o meu caminho é este eu sou o Cabo Verdeano eu vou cantar aquilo que me vem que me está no ADN e ela ganhou essa projeção ganhou e mudou a vida de quase toda a nova geração de Cabo Verde porque ela traz ali o Batuque e o Funaná e o pessoal em Portugal havias muito mais Amor na coladeira é aquela referência também da própria Cesar Eber e ali a Lura vem da mesma editora e traz esse outro lado o Funaná para a frente o Nariná tocou em todos os sítios e com ela vem toda uma nova geração que quer ser ou Lura ou Mayra Andrade sim que é a mais recente e aliás tanto a Mayra como a Lura aparecem ali na mesma na mesma altura neste registro mas a Lura explodiu mais a Mayra é relativamente recente é diferente a Mayra porque a Mayra veio do lado veio de Paris é o lado mais francófono e nós como a Lura tinha a tumbao cá em Portugal então havia mais representação em termos de promoção em Portugal mas a Mayra estava a bater já muito em França já 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 Mayra também já para a França Brasil todo o lado a Mayra até é unânime assim em todos os em todos os países são duas artistas enormes e que ainda estão com muito a começar com tanto para nos dar Estavas tu aqui a começar então a falar-me da tua da ascensão do Dino Santiago do sucesso que tiveste logo em concertos um pouco por todo o mundo e é decorrente desse teu pé pelo mundo que aparece a Madonna na tua vida ou ainda é cedo? ela ainda porque ela já surge já com uma nova Lisboa porque depois até 2015 eu fiquei neste projeto mais acústico e depois houve uma altura em que eu senti pá eu não sou só tradição não sou porque depois toda a gente os músicos mais antigos de Cabo Verde estavam felizes porque enquanto a geração de Cabo Verde mais nova cria a cena mais eletrónica o hip hop o afro beat eu ia em busca das raízes estava em contracorrente isso em contracorrente e eles estavam pronto felizes olha afinal ainda há pessoal da nova geração que quer quer ir buscar as raízes quer ir ao centro de Santiago e cantar a sua história mas entretanto no meio desse processo tive uma conversa muito boa com o Calaf quando eu achei que queria misturar os dois universos trazer o lado eletrónico que sempre tive quer com os expensive soul quer com os no soul family e mesmo o meu projeto é só como dinam da soul motion aquele soul funk o beat o hip hop a influência do hip hop o pessoal que sempre me convidou para cantar sempre foi o pessoal do hip hop todos os featurings foi sempre com o pessoal do hip hop este Dino Santiago da Nova Lisboa já é a mistura é uma cena que isto é que é realmente o que torna singular porque bem ou mal o teu som anterior o teu disco anterior era uma revisitação a um som tradicional que outros já fizeram com todo o respeito e aqui chega uma cena que só tu é que poderias fazer digo eu porque tinhas justamente esses dois mundos esse teu passado imagina que esse só tu simbolize todo o datinho que eu tive por trás toda a tua história porque foi ali preciso uma coragem também para mexer nos ritmos de Cabo Verde tão sagrado que o pessoal respeita muito o pessoal mais purista mais tradicional é mesmo assim que tu chegares agora ao fado e quereres dar voltas nunca és logo muito bem aceito mas eu felizmente o pessoal tive a maior parte os primeiros propos até vieram dos cotas mais antigos a darem a dica tipo poxa até que enfim já temos uma coisa que não é uma reprodução das nossas já podemos pá querem Cabo Verde quer cá e eu fiquei contente com isso tipo olha ninguém sentiu que eu estou a violar nada só estou a trazer o meu tempo para algo que já existe e é tão rico mas se calhar se eu trouxer uma cena mais moderna o pessoal vai poder ouvir na discoteca e a Nova Lisboa mesmo em termos líricos também está excelente que é um retrato da nossa contemporaneidade e o que está a acontecer imagina a minha nova e a tua nova Lisboa de agora como eu digo sempre que Lisboa já tem várias novas Lisboas ao longo dos séculos ela sempre foi assim muito misturada muito aculturada felizmente nós vivemos ainda agora numa boa época em que podemos celebrar isso sem tanto preconceito eu não queria tocar neste assunto porque é tão óbvio estamos a esta altura em que este tema do racismo está tão que não é parece que o que estamos a viver não é compatível com a nova Lisboa que tu cantas aqui estás a ver o que estamos a viver agora parece contraste parece um contraste não sei se vamos falar sobre isto não sei este é um assunto que nós se entramos por aí como é que vamos sair a cena do racismo e como é que tu estás a viver como é que tu enquanto negro também vives isto não sei se tu te estás a falar sobre isto eu acho que imagina vamos sempre vamos sempre passar por esse tópico em todas as fases da nossa vida até que realmente mas é péssimo eu não queria ter que falar sobre isto o ter que falar sobre isto é mau sinal então vê um lado positivo disso ou seja tu e eu agora estamos a viver um tempo em que realmente começam se nós imagina o mundo espelha-se nos Estados Unidos Estados Unidos espirra e o resto do mundo é que fica constipado desde sempre não é e então tu olhas hoje para os Estados Unidos e tu já começam a haver mudanças fruto dessa dessa ou seja se calhar o que Luther King quis há 50 anos agora já começa a acontecer nas estruturas por mais que nós só tenhamos a visão dantesca dos protestos do lado negativo da humanidade que que reage que reage que reage a isso e dos dois lados da trincheira tu tens boas e mais pessoas ponto estás a ver então quando falamos do racismo se a mim como negro pesa uma história não é eu não te vou dizer que não pesa uma história mas eu felizmente eu vim de uma quarteira eu não gostaria de ter sido um negro a viver em Lisboa nos anos 80 e 90 estás a ver sou-te muito franco não gostaria eu felizmente eu vivi em quarteira que era uma cidade que realmente era tão pequena que o pessoal todo misturava-se as diferenças que nós tínhamos em quarteira não eram raciais eram económicas eu sentia tipo a cena da pobreza a cena da pobreza e da riqueza esse contraste era o que trazia os bifes estás a ver as banhadas tudo e mais alguma coisa tinha a ver com o tipo mais com os tênis que tu usas e a roupa que vestes e o que tu comes do que propriamente a cor da tua pele porque eu sempre fui dino nunca fui preto em quarteira estás a ver era dino sempre pelo nome e agora se fosse cá em Lisboa eu sei que é diferente porque só muito mais tarde quando eu cá cheguei é que eu percebi a realidade do pessoal que era mais radical estás a ver como negro porque reagia justamente a essa realidade e depois foi tentar apanhar o táxi o táxi não para e depois um gajo diz dama vai tu a primeira vez que sentiste racismo na pele literalmente sim sim e metaforicamente foi aqui foi no Porto foi no Porto tanto que imagina para mim as minhas férias de verão eram sempre na Cova da Moura para mim ir à Cova da Moura era como se eu tivesse ido para Miami eu lembro estava ali puto de quarteira a viver no bairro dos pescadores o nosso bairro era um bairro da Lata então as casas eram platex na Cova da Moura tudo aquilo parecia uma cena muito mais fixe ou seja eu atravessava a ponte direto para a Cova da Moura e eram os momentos ir à Babilónia para mim era tipo uou então quando o pessoal começou quando eu comecei a ouvir histórias da Cova da Moura eu disse assim eles não estão a falar da mesma Cova da Moura que eu conheço tipo porque ali eu sentia-me em casa estás a ver os meus tios eram as festas era a maçaroca a vender na rua o que ainda acontece estás a ver o restaurante da Dona Patriarca com cachupa com tudo e a música os altos berros em todo o lado e a energia o contágio os sorrisos e depois sabendo que os problemas que lá haviam no bairro dos pescadores eram 3 mil vezes pior porque o tráfico em corteira de facto era algo gigante os retornados eram muitos havia ali uma combustão no bairro dos pescadores que Lisboa não tinha estás a ver Lisboa não tinha apesar de tudo eu acho que ainda havia mais dignidade nos bairros que eu conheci quer no 6 de Maio quer na Cova eu sentia mais dignidade no nosso não mano estava água de mar dentro das nossas casas estás a ver é impressionante o que estás a relatar porque isto é uma realidade eu aqui falo com toda a humildade da minha ignorância entendes porque nós só conhecemos aquilo que nos é próximo nós vamos falar e como sabes eu sou da Margem Sul lá também também há focos de pobreza e de guetização como se saberás tão bem como eu mas eram as minhas referências eu nunca imaginei que em quarteira a coisa fosse mais hardcore nesse sentido ninguém tem essa noção sabes o que é que acontecia o bairro dos pescadores era o cemitério dos dos toxicodependentes que as famílias não aceitavam em Cascais no Estoril e eles vinham e morriam em quarteira esses toxicodependentes estás a ver então eu conheci muita gente e eu soube muito de Lisboa de muitos toxicodependentes que chegavam pessoas que chegavam bonitos até ainda na altura e de repente eu via-os a morrer esqueletos estás a ver estás a ver pessoal a morrer a chegares da escola e tipo com a seringa no pescoço e tu estás assim e foi assim é que faleceu a Kiki a mãe de uma grande amiga minha de infância a Carla e tipo nós a chegar da escola e tipo estás a ver aquele cenário em criança andavas na rua o chão era coberto de seringas estás a ver os únicos conselhos que nós tínhamos era não metam as mãos no chão se cair alguma coisa não como mano mas e agora quando caía aquela sândes tu aquela sândes de manteiga com mel e cai sempre a parte do mel e da manteiga e tu não queres saber mano estou com fome limpa, limpa não vou morrer hoje e comias estás a ver mas em criança tu não tu não tens noção do perigo é aquele aquele lado naívo tanto que quando nós saímos do bairro dos pescadores e fomos viver para para a belheira que já eram os prédios mano o pessoal todo tu notas mesmo que o índice de felicidade baixou sério quando tu tu sentes ai agora temos casa agora a casa tem banheira nós tomávamos banho em Alguidar com o e aquecias a água não havia água não havia água potável tinhas que ir tinhas que ir buscar uma bica o que nós chamávamos de bica sim num cangulo que era o carrinho de mão cangulo íamos buscar água pá putos e tomar o banho assim a dividir a água quente e coisa com as canecas e tu de repente chegas e tens banheira tens tudo isso tipo assim uau agora temos banheiro e não sei o que mas as portas estão todas fechadas estás a ver toda a gente começou a ficar segmentada no seu quadradinho mas está a crescer uma perspectiva se calhar de criança de criança esse conforto adolescente criança adolescente sim que no bairro éramos mais felizes porque as famílias as portas eram todas abertas estás a ver tu não tinhas receio que alguém entrasse lá dentro para te assaltar já viste que o conforto isto é muito isso é muito geral de analisar isso porque o conforto traz consigo também desconfiança e insegurança é quase é quase paradoxal não é pelo menos estás mais confortável mas ao mesmo tempo tem que fechar tem medo que me roubem tem medo que me que me enganem vou-me fechar aqui no meu cubico é um bocadinho é o que tu vês muitas vezes muitas vezes vês famílias poderosíssimas mas tu notas que não são famílias felizes o que não quer dizer porque o dinheiro realmente veio para o mundo eu comecei a mudar a minha forma de olhar para o dinheiro o dinheiro realmente tem que existir para te trazer conforto para te proporcionar cenas fixas cenas fixas viagens experiências para tu valorizares tipo quando não tens e passas a ter é bom tu teres os teus valores bem definidos por isso eu não acredito imagina uma pessoa que quer seja pobre ou rica se for uma pessoa de uma frequência negativa quando ela for rica não vai passar a frequência positiva continua a ser aquela piora eu acho que agudiza ainda mais essa frequência pronto e então eu acredito mesmo tipo as tuas virtudes ou os teus defeitos elas ampliam ou diminuem consoante o teu status mas tu és aquela pessoa sim 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 o dinheiro às vezes só amplia as qualidades ou os defeitos claramente claramente e eu senti isso por isso tocámos no ponto na minha infância até aos meus 16, 17 anos eu não não se falava em racismo estás a ver para nós era quem tem quem não tem quem é do bairro e quem não é do bairro eu entrava num supermercado ou numa loja e tínhamos sempre por segurança atrás de nós mas eu pensava assim é porque eu sou do bairro dos portadores nunca pensei é porque é preto estás a ver mas deixa isto é e espero que não seja incómodo para ti nos tempos de hoje preciso ter sempre muito cuidado com aquilo que se pergunta eu sei que tu não vais sentir de ninguém não mas 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 havia mais escuros nesse 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 bairro do que do que claros a comunidade era mais africana ou descendentes de africanos era bastante africana ou seja a parte de baixo ou seja a parte mais sul mais por incrível que pareça a parte que era mais próxima de Vila Moura era mais negra e a de cima era dos pescadores era os portugueses retornados mas misturavam-se mas todos misturados todos misturados por isso é que eu te digo a cultura santo que eu senti naquele bairro mostrou-me muito do que é a vida tipo não há sítio que eu vá no mundo tipo tive na favela Nova Holanda no Brasil casa e toda a gente casa mano hiper casa estás a ver ou seja nada me choca o que me choca ou seja há cenas em África que tu vês que realmente te chocam tipo a cena da fome porque imagina no bairro nunca ninguém passou fome todas as portas estavam abertas para em Angola sentiste cenas que me deixaram muito triste porque é um país lindíssimo de pessoas lindíssimas a minha toda a minha eu como caverdeano eu cresci sempre com angolanos as grandes festas sempre houve essa partilha a dança as dicas nós todo o meu vocabulário é feito meu ou seja a quarteira tem muito a semente de Angola cubico calinas um bila tudo são expressões que sempre só quando vim para cima é que deixei de as usar estás a ver mas são são coisas recorrentes e tu sentes de repente que chegas a Luanda e eu comecei a ver irmãos de pele a tratarem e a pisarem aquele que tem a classe social mais baixa e muitas vezes são os funcionários das suas casas agora eles como patronos a maltratarem os seus estás a ver e isso a mim mata muito mais do que qualquer há uma discrepância social brutal em Angola e por isso há pessoal há pouco tempo estava a dizer mas como é que este gajo diz que a iniquidade é um problema maior do que o racismo porque na minha vivência a iniquidade foi realmente o fator diferenciador da minha personalidade ou seja o que definiu o que eu caracterizo a forma como eu caracterizo o ser humano e então o racismo veio já muito mais tarde porque eu tomei consciência dele eu era muito mais naif nesse sentido só tomei consciência dele mais à frente quando fui para o Porto onde havia menos negros sentias aquele contraste mas fui recebido com todo o amor naquela cidade e tive um episódio infeliz que me marcou mas foi um episódio estás a ver em que realmente estava encostado de sair do casamento da Cati Freitas grande amiga das minhas melhores amigas e ia ter um live act com o Demo e encostei-me a um muro e o Cota vem e tipo olha estás a ver aquela câmera ali eu nem vi mas vi esta câmera é para pessoas como tu por isso vou dar uma volta quando voltar juro-te mano olha Demo o nosso Demo tu conheces tanto que o Demo desceu chamou a polícia foi uma cena assim bem hardcore e eu olhar para o Cota e depois a filha a dizer pá eu conheço ele vai dizer que se conhece pessoa viu na MTV não sei o que não sei o que e eu só olhei para aquilo mano e a mulher a chorar e eu era assim eu esqueci o racismo ali eu disse assim coitada destas mulheres estás a ver ter um gajo como este como pai e como marido e empurrei o Cota estás a ver e eu ia-me passando mesmo e a polícia disse olha queres apresentar queixa e eu disse não preciso apresentar queixa porque a mulher pediu-me estás a ver e a polícia disse-me hoje ele fez isto amanhã ele mata um e tu vais te sentir culpado estás a ver e eu fui para casa e fui a pensar nisso e ah tu não podes permitir tens de denunciar estás a ver o racismo essa história da moda ah o racismo está na moda o racismo está na moda o racismo infelizmente não está na moda está na moda há demasiado tempo e tem que ser denunciado mesmo mesmo tem que ser combatido tem e eu sinto por isso é que eu sinto que o que está a acontecer agora parece uma cena boé ruim mas não mano é um despertar porque eu tenho amigos que realmente nunca perceberam que os seus próprios comentários eram comentários racistas tipo ah o Dino não é preto o Dino é diferente e mano houve momentos na minha vida lá está eu e é um assunto bem delicado porque eu próprio como negro a forma como pintavam os negros ou como era a cultura negra tu como criança se não tens muita informação tu acreditas estou predestinado a ser isto oh man afinal o mais próximo que eu estou de ser é um escravo não vou recuar muito na história não a história não é fixe para mim então só a partir dos anos 70 é que eu vou viver estás a ver tu começas a crescer com essas cenas depois eu adorava artes pintura tipo e não tinha referências de negros estás a ver eram tu todos os livros que eu comprava eram sempre artistas as referências as referências eram sempre aos europeus aos norte-americanos mas eram sempre caucasianos então tu tu quase que não és quem me dera viver neste ser um bocadinho mais claro e ser um deles pá e tu cresces com isso e então eu pensei assim ok mas és a falar que te fingaste meu porque não há o teu o teu o teu som é é black já ok tem influências tem influências naturalmente claro porque viveste cá porque porque tu próprio disseste a tua família musical tudo aquilo que influenciou também tem sangue branco aí não é mas não é sangue branco e sangue preto é sangue tem sangue mano tem sangue e amor dedicação e pá e lá está e eu venho imagina de todas por isso é que eu digo tipo para mim é muito difícil quando aparecem aqueles selos aqueles slogans gigantes tipo Portugal é racista os portugueses são racistas mano em Cabo Verde há racistas Cabo Verdeanos racistas em Angola há racistas nós nós mesmo entre nós como irmãos somos racistas uns com os outros estás a ver os guinientes e os senegaleses sofrem muito em Cabo Verde mas às vezes não é uma questão de pele é uma questão também é tudo é o colorismo é tudo ou seja então é tu olhares e pensares assim ok Portugal sim senhora é um país que tem um sistema que ainda funciona muito racista e é racista estás a ver e é sistémico e há bastante ignorância uma ignorância que nos torna ainda mais racistas mas não é mano é o mundo estás a ver e quando eu digo o mundo é todos os continentes africanos inclusive africanos inclusive claramente só que tu aqui a única diferença e que realmente depois faz com que tudo seja mais sensível é que o que o homem negro sofreu por nem sequer ser considerado gente e aí é que para mim a história muda estás a ver porque chega a religião e diz estes seres não têm alma estes seres são animais e na altura não era só a religião a religião e a ciência o racismo foi legitimado pela ciência durante muito tempo estás a ver e tudo isso por causa do poder e aí vem a iniquidade e a partir daí toda a catástrofe que nós conhecemos a nível mundial o que acontece com os judeus nada mais nada menos do que questão económica estás a ver meu caro abrimos a caixa de pandora estás a ver começamos a falar sobre isto mas podemos ir muito longe mas para falar de racismo há pessoal muito bom que realmente vive diariamente essas questões o Cholais é das pessoas mais interessantes que existem para mim à face da terra no que diz respeito ao racismo porque é uma pessoa que fala com conhecimento e é uma pessoa que realmente estudou o que está a dizer sente o que está a dizer e ajuda as comunidades estás a ver e isso para mim faz toda a diferença porque a Cláudia Semedo é outra pessoa que fala com propriedade de amor e acima de tudo eu respeito todos os radicais todos os que são mais pacifistas eu respeito todas as decisões se o seu objetivo for o mesmo é para um mundo melhor então estamos juntos tipo tu falas da tua maneira eu falo da minha maneira só acha que tipo tu não podes violar a integridade pessoal do outro por o outro sentir e pensar diferente de ti estás a ver? acho que tudo que é extremista pronto mesmo se a causa for meritória é de evitar acho que o caminho do confronto o caminho de irmião ah mas às vezes é a única forma olho por olho dentro por dentro mas se assim for já disse alguém se formos todos por aí olho por olho vamos ficar cegos é por isso é que ainda estamos assim estás a ver já foi o nosso Gandhi olho por olho e um dia o mundo acaba cego e é por isso é que somos somos cegos que vêm isto somos nós a nossa ignorância somos pessoas cegas de alma que vêm e andam por aí e espero que a geração dos teus filhos dos meus filhos já venha com uma consciência mais mais unificadora não tenho duvidas disso honestamente não digo isto só por eu vejo os meus filhos já uma versão melhor da nossa sociedade e da nossa humanidade e repara e temos que fechar este assunto senão não saímos aqui mas eu venho eu nasci nos anos 80 eu cresci nos anos 80 e 90 aliás tive aqui um convidado a conversa já é a segunda vez que faço esta referência tive como é que ele se chama rapper Plutónio não já foi antes de Cristo antes de Cristo espera aí dos nem estou a lembrar nem sequer do nome da banda angolanos rappers mas quem tipo Black Company não mais recente SSP não não mas mais recente Força Suprema Força Suprema NGA 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 adoro NGA eu tive aqui uma conversa franca NGA tu cá tu lá franca 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 e eu brilho o jogo olha nos anos 80 acontecia isto eu próprio que ouvi falar nos Blacks que roubavam e do próprio crash sem saber minado com estas ideias estes preconceitos não é? claro e eu perguntei-lhe e ele estava aqui na linha de Sintra e eu perguntei-lhe como é que era viver com essa porque nessa altura o preconceito era fudido nessa altura era fudido anos 80 por isso é que eu disse felizmente nasci nasci em quarteira não é é em mas boé o pessoal diz não eu já já aceito mas é mesmo nas Paivas ou em Paivas? em Paivas? não nas Paivas uau vês? olha agora bem feito ah eu moro em Paivas não não é nas Paivas nas Paivas toda a gente das Paivas diz nas Paivas ok até na quarteira em quarteira em quarteira nas Paivas volta desculpem desculpem a malta de quarteira em quarteira quando estiver nas Paivas é nas Paivas nas Paivas está feito está feito mas visto pelo menos aconteceu foi mútuo foi mútuo aprendemos os dois aprendemos os dois ok Madonna bora lá Nova Lisboa Nova Lisboa há aqui um clique há aí um clique e ela depois de entrar nesta Lisboa foi graças a uma a uma grande amiga dela de muitos anos que é a Vitória Fernandes que vive cá em 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 Lisboa há Lisboa mesmo e ela foi me ver a um concerto onde eu estava a cantar com uma amiga brasileira a Yves e onde é que foi esse concerto? no Teatro do Bairro no Teatro do Bairro foi um concerto onde a Yves pá um concerto lindo onde ela pela primeira vez atuou em Lisboa e essa amiga viu-nos a cantar o Petit P.I. sabia que pronto ela sabia que que a Madonna amava a Cesárea era a referência que ela tinha duas vezes sim a referência que ela tinha de Cabo Verde era a Cesárea mesmo ela conseguiu conhecer a Cesárea eu nunca a conheci e então ela diz Dino tenho uma amiga ela vai adorar conhecer-te posso marcar um dá-me o teu número para tentar marcar um encontro Mano já contaste essa história milhares de vezes não tenho dúvidas não mas nunca falo muito sobre isso mas há ali um eu tenho que fazer como é que recebes uma chamada porque isso foi completamente inesperado digo eu completamente mano tanto que eu nem eu nem queria ir a esse concerto nesse dia porque tinha um amigo chegava o Anderson que estava a chegar da Suíça e eu e agora como é que eu faço isto como é que eu faço isto mas eu pensei se eu estivesse no Brasil e fosse cantar queria ou não que ela estivesse comigo queria mano fui e olha o que a vida estás a ver quando tu percebe o que tu sentes mano a intuição e se vais por bem a vida retorna-te de uma maneira que tu nem tens noção estás a ver então ela liga-te liga-me e diz liga-me numa terça-feira e diz que tinha então esse encontro para quinta-feira e a pessoa era a senhora e digo por favor não partires com ninguém não digas com ninguém e eu cumpri e depois quando lá cheguei foi tudo tão rápido que eu não eu não tive tempo sequer para pensar que ela era ela estás a ver cheguei sentei-me comi e quando ela chega com os filhos e coisas já foi tudo tão leve começámos logo a falar de Cabo Verde tipo ei olha chegaste conheceste a cesárea eu conheci quis que ela fosse ao meu casamento e ela não quis tipo coisas assim estás a ver e eu tipo a minha cena foi ela conheceu e estávaste a beliscar de 5 a 5 minutos não nada nada mano de repente esqueceste que ela era Madonna zero zero porque ela não ela não foi Madonna estás a ver ou seja Madonna que eu sim vi na minha utopia ela foi uma pessoa frágil simpática que quis conhecer da minha cultura estás a ver então eu senti-me eu senti-me eu Madonna estás a ver porque ela ela estava a adorar conhecer a história do meu povo e aí e senti-me assim em fogo a mim me fiz ser Cabo Verdeano estás a ver foram essas cenas que eu fui sentindo depois comecei a cantar ali de improviso e ela canta ali num momento de improviso comigo foi aquele vídeo que foi gravado sim porque ela a Vitória depois veio segredar que ela nunca cantou em festas estás a ver de casas há uma cena que ela não faz então só como eu fui num freestyle e eu disse and now I wanna feel you like a virgin e ela depois foi entrando e ficou esse momento estás a ver a mana há cenas mas que e depois a partir daí deu-me um abraço e disse pá podes-me apresentar mais desta Lisboa mano e depois foi o grupo de salve viu mano mas quando eu digo apresentar foi desde felizmente foi aí que eu senti fogo eu conheço mesmo os melhores músicos do mundo estás a ver a forma eclética tipo tudo foi o branco a blaia vou ter o branco na quarta-feira grande a cena branco para mim mano branco é aquele para mim é a referência máxima do que representa o que chamam esta nova Lisboa já de há 20 anos para cá tipo sinto que o branco tudo o que fez foi sempre com muita dignidade muita integridade muita qualidade muito profissionalismo o Clube Atlas que ele fez a peça que ele fez para a RTP esta viagem pelo mundo onde vê o lado mais tradicional com o lado eletrónico ele fez uma peça lindíssima encontramos-nos em Cabo Verde precisamente mas não vou estragar o não, não, não mas vamos dar essa dica não estrago por acaso estamos a ver aqui o branco curiosamente estamos a ver o branco aqui mostra aí Marco porque vem na sequência está aí mano vem na sequência do desconfinamento está aí mano e tivemos na Avenida da Liberdade que foi um dos momentos mais marcantes da minha vida no dia 25 de Abril em plena Avenida da Liberdade vazia só nós no meio daquela daquela estrada gigante para celebrar o 25 de Abril com toda a gente confinada estás a ver? isso eu não sabia mano visão dantesca tens que meter isso Dino e Branco Avenida da Liberdade 25 de Abril vou já pôr isso aliás nem é Dino e Branco é Branco e Dino porque ele é que me convidou peraí mas estávamos a falar que tu foste uma espécie de Cicerone não uma espécie não foste completamente o Cicerone artístico e foi lindo mano foi tipo todas as semanas acontecia uma cena estás a ver desde a cena mais tradicional com eras uma espécie de curador curador artístico a única coisa que eu senti foi eu não lhe posso dar ou seja se eu começar com a cena dos países eu vou ter que ir a todos então tipo foi mesmo artista de Moçambique artista de Angola artista de Cabo Verde artista de Santo Mé artista então foste aos Palobos todos aos Palobos todos depois Brasil igual foi todas essas realidades e ela fez o trabalho de casa foi pesquisar tudo foi perceber a história de Goa com Portugal e foi lindo o que eu não sabia é que ela no meio de todas essas viagens e desses momentos as Casas de Fado irmos à Casa de Linhares várias vezes que essa viagem ia culminar num disco porque ela não tinha num disco preparado ela não queria sequer ela nunca tinha dito isso não, não ela própria não sabia que ia fazer isso não ela só decidiu gravar o disco quando ela conheceu as batucadeiras quando ela viu o power das batucadeiras como é que as apresentaste? foi no Beleza tipo o que eu fiz foi eu olha vou-te trazer uma cena boa especial é o que define a minha identidade a minha identidade que é o género do batuco e é feito somente por mulheres muitas delas são analfabetas muitas delas são as mulheres que limpam os nossos aeroportos as nossas casas são as empregadas domésticas que toda a gente ama mas no momento sagrado de celebrarem o batuco elas transcendem e vão para outro lado e a seguir tiram a sua farda e vão outra vez trabalhar é o que eu chamo das mulheres invisíveis saem às quatro da manhã para ir trabalhar chegam à noite e ninguém as vê mas são elas é que a cena do batuco eu assisti a batuco em Cabo Verde quando estive lá a minha primeira vez tu tens a canção batuca que foi com elas a Madonna com ela sim 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 é quase uma cena é um ritual é um ritual muito religioso só que foi censurado pelos colonizadores pelos portugueses que quer o batuco quer o funaná eram considerados quase que atos de atos pagãos sim não eram não eram considerados atos bons de boa prática porque envolvia a dança envolvia mas é mano é arte das artes para mim de Cabo Verde amo e que espero que um dia seja património material da humanidade para a curiosidade este chaco tem o que lá dentro tem muitas vezes não muitas vezes são peças de roupa porque imagina e depois com um couro por cima tipo Cabo Dal para dar aquela sensibilidade para sentir aquele som e aquele pancho e da forma mais tradição é um pano como molhado as lavadeiras muitas vezes quando elas iam ao rio aos lagos lavar a roupa era a forma de se entreterem estás a ver mano é lindo é lindo de se ver e a dançar e as cotas a darem muito também na dança aquele torno esquece cuidado esquece eu respeito muito respeito muito essas mulheres então quando ela realmente honrou o compromisso de as levar em tour 14 batucadeiras tive somente o cuidado de ir buscar quase todas as diásporas fui buscar a Suíça Inglaterra Portanto eles Cabo Verde de todo da Europa e fizeram fizeram uma cena maravilhosa fizeram uma cena maravilhosa maravilhoso eu estava a ver também aqui a cena do este teu projeto aqui na Avenida oi peraí ah caraças tinha aqui isto onde é que está aqui Avenida da Liberdade 25 de Abril eu desconhecia completamente mano tens que ver isso vais adorar eu não posso ouvir apetece muito ouvir pois ouves como é que isto surgiu isto é o que conta-me mano isto foi a Câmara Municipal de Lisboa contacta o Branco e a nossa agência a Ruada para porque sempre acontece algo no dia 25 de Abril a Avenida está cheia há 46 anos que há a celebração e pela primeira vez ela está confinada vazia mas quis marcar o momento e trazer levar a Avenida até ao coração de quem celebra de nós todos que celebramos o 25 de Abril e então nesse convite fecharam então como vês ali no início fecham para não haver mesmo passagem de carros e nós celebramos a Lisboa com o Tudo Certo e várias canções isto foi em direto foi em direto direto Youtube Facebook Insta e pá o pessoal foi histórico tanto que eu mano por vários momentos eu quis chorar porque eu não estava a conter a emoção porque eu vivia ali em casa de um amigo na Alexandre de Colano e pá e sempre vi essa avenida cheia e dei por mim a cantar a ouvir o meu eco a cantar nela assim vazia e só a pensar tipo mano o que é isto espero que nunca mais aconteça estás a ver? Sim sim no entanto não deixou de ser lindo e mágico e desquecível mas que não mais aconteça é um contraste que não mais aconteça que aconteça para o ano mas com ela cheia de sotaques que nós reclamamos cheia de turistas cheia de do que for mil vezes isso do que ela assim com dois gatos pingados a dar um gi e pá eu prometo que vou ouvir isto não vou está um set incrível do branco foi uma cena histórica cantei tudo certo cantei a nova Lisboa cantei a roda foram esses temas muito bom então olha fica aqui a dica malta tu sabias que isto tinha acontecido Marco? não fazias ideia para não me sentir tão mal porque eu não sabia que isto tinha acontecido olha que eu acho que o Marco sabia Marco sabias? Marco estava preparado para falar comigo por acaso não estava atento não sabia isto saiu do meu radar a Catarina disse que eu vi tudo ah a Catarina viu ok viste em direto em direto sim foi lindo foi bem forte e até olha quando o branco cá estiver fala mesmo com ele sobre este momento porque ele o preparou com um grande grande fogo nós estamos em pleno em pleno em pleno confinamento imagino que é e lá está ouvir o teu próprio eco numa das se não é a avenida principal é a avenida principal de Lisboa é a avenida principal do nosso país do nosso país sim discutível ok vamos a mais perguntinhas dos nossos patronos esta vem do Notorious passei por aqui apenas para felicitar e agradecer ao Lord Dino pela sua música Lord Rui e apêndices continue a fazer-nos companhia obrigado a todos obrigado Notorious Estela Caramel Olá a todos adoro as músicas mesmo aquelas que não entendo pois o ritmo faz com que queira dançar cheguei a falar com alguém que conhece pessoas que organizam concertos de música africana aqui na Irlanda do Norte sobre o Dino mas não tive resposta pode ser que um dia possa vir cá beijo para todos tu já foste aos sítios há pouco estavas para falar já foste a sítios completamente inusitados qual foi o sítio mais marado e fora que tu jamais imaginarias estar Coreia do Sul o produtor desse festival viu-me em Cabo Verde e o Lee mas também deve haver muitos Lee mas pronto um dos sete Lee depois do Bruce Lee ele é o Lee Moore e começou a chorar quando eu fiz um A Capela do Saudade e disse olha vou levar-te a um festival a Coreia tu achas que é a maior peita não acreditas foi na Atlantic Music Expo e o que é certo é que no dia a seguir o meu manager disse Dino aqui marcado vai acontecer Coreia festival do Losan e mano foi uma cena para já cheguei tipo Dino e depois o meu nome em coreano e uma coreana com a cena no aeroporto e era assim tipo não isto está foi de sério mas pai não ia acreditar aquele puto do bairro Dino do bairro dele nunca ia acreditar neste momento estás a ver o máximo que ele ia pensar que era isto era o momento de um filme porque é muito fora uma coisa ok tu podias sonhar um dia tocar em Nova Iorque um dia tocar em agora ninguém sonha tocar em Coreia do Sul mano e depois chegas e o país é lindo pá contrastando com a Coreia do Sul também com a Coreia do Norte também deve ser lindíssima mas eu não conheço muito a não ser de cenas eu acho que é uma versão a preto e branco e mais triste da Coreia do Sul pois estás a ver e mais quanto tempo estiveste em Saúl? estive 6 dias em Ulsan Ulsan é mas não é muito longe o aeroporto era em Saúl mas mano e tratado mesmo que nem um king como um lord como um lord o verdadeiro lord o verdadeiro lord o lord quanto tempo lá? fiquei 6 dias ou seja 5 praticamente na cidade deu porque toquei duas vezes um dia e outro e a cena toda aí foi tu veres o pessoal eu acabava de tocar silêncio passado 3 segundos toda a gente todos ao mesmo tempo ficou ali à espera mesmo de um compás só que para mim era estranho acabava um grande da funaná e de repente nada até eu me habituar foi para aí à sexta música pois a primeira deve ter dado um calafrio bacana não estou a sentir não estou a sentir olha mas veja num dos tópicos imagina mesmo sem perceberem foi o que eu senti a maravilha do crioulo foi tu perceberes o pessoal não percebe mas o ritmo é tão contagiante que é o que acontece também com o fado é o que acontece mesmo isso mesmo isso mesmo mas daí eu olhar e pensar assim mas porquê que as nossas rádios não passam música em crioulo porque está em crioulo porque é que o pessoal tem esse estigma quando os anglo-saxónicos e os francófonos conseguem utilizar bem essa brand que são as ex-colónias que têm o ritmo têm riqueza musical e eles fazem os seus festivais e Portugal ainda foi o maior preconceito que eu senti foi aí é tipo vou ter que cantar em português e não felizmente fiz o mundo novo 80% em crioulo e 20% em português e o que é certo é que o Raboita Santa Catarina e o Nosso Funaná tocavam nas rádios e eu tipo conseguiste romper e é exato por acaso eu pensei nisso de facto os anglo-saxónicos conseguem pôr e o reggae sempre entrou muito bem e aquilo reggae até mais mais codificado que já não é bem inglês já é o patois e aquilo passa e aqui tu raramente ouves crioulo e eu acho sinceramente tipo que era preciso porque agora já começas a sentir já ouves o Julinho já ouves já ouves mais cenas mas eu imagino no tempo do Cholás daqueles daqueles grandes nomes também da música tradicional e a pop a nossa pop tinhas o Tito Paris que passava tinhas o Tito tinhas o Paulo Flores o Bonga o Bonga sempre foi aquela pessoa que conseguiu mas parece que sempre foi um favor sim 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 era uma exceção isso isso e é o que hoje em dia é essa música que imagina como é que tu tens um país e uma cidade como Lisboa onde tu tens Anselmo Ralf Nelson Freitas C4 Pedro Calema Soraya Ramos George Looney tipo artistas que tocam pelo mundo todo em vários festivais porque tens mais de 200 festivais caís e não tocam menos aqui agora já tocam mais não mas o que eu digo é não há uma plataforma imagina não há um festival de Kizomba em Portugal sim e de repente vais à Turquia vais à Hungria vais à Croácia vais a Moscovo na Rússia e Jomba está a bater em Moscovo mas tu não tem noção em Miami o pessoal não tem mesmo noção o pessoal não tem mesmo noção e tu pensas assim como é que estes gás já conseguiram olhar para isto como como nós olhamos para a música latina a salsa nos anos 90 sim e já perceberam o potencial disso há uma tese de uma musicóloga indiana que no King's College fez uma uma tese onde a Kizomba tira de casa a Europa do Norte fez com que os europeus saíssem de casa para dançar e soltassem um bocadinho a anca isso e nós quase rejeitamos e tipo ovo no carro com vergonha e não sei o que e quase como se fosse uma música de segunda e não é tipo é um expoente máximo da nossa cultura o reggaeton os latinos sabem aproveitar e agora eles são a potência mundial que são se nós tivéssemos feito o mesmo com a Kizomba mais cedo e nós estamos já tinha batido mais rápido do que o fango brasileiro porque há uma ligação umbilical de Portugal com todos estes países claro e estou à vontade aqui posso sacar aqui as minhas divisas não, tu dás porque eu fui dos primeiros eu fui dos primeiros ouvi Kizomba quando a Kizomba não era ouvi não ia dançar ia orientar ia misturar no ambiente africano quando não era quando não era aliás não é quando não era moda era quando era exatamente algo condenável condenável não era fixo era a música de preto é tão simples quanto isso e é mano eu acho que cada vez mais e hoje tu vês vais aos nossos tops quer de Youtube quer de Spotify ou qualquer e é esse género que vence estás a ver então é a resposta que a vida te dá é a resposta mais bonita que esses géneros poderiam ter e que estes artistas que tanto nos deram poderiam ter é realmente chega a hora H e vence porque por mérito e sem favores estás a ver mas agora está na hora de nós como país fazermos algo e aquele favor que é não vamos criar a plataforma hoje já somos mais de 200 milhões a falar a mesma língua se o Brasil consegue fazer que o funk carioca seja uma epidemia mundial vamos fazer da Kizomba porque pelo menos podes dançar podes mano as minhas cenas mais felizes foram e eu sou bem envergonhado e a Kizomba é que me ajudou nas minhas relações sempre foi a Kizomba ou ela de ligação vai lá que sabes dançar podes não saber que é uma grande pressão uma grande pressão ou alguém que tem raízes africanas não saber dançar é uma grande pressão é uma grande pressão é uma grande pressão João Silva quantas vezes é isto? quantas vezes foste na rua e te pediram para tirar uma foto enquanto Silvestre Varela? Bé da Piba fala-me disto no Porto mano no Porto o Bé da Pusal confundia-me com o Silvestre Varela e eu eu não sei quem é o Silvestre Varela desculpa-me foi jogador do Porto e tipo da nossa seleção porque só o conhecias por Varela talvez ah o Varela ok isso aí já tu mais Silvestre Varela mas é pessoal mesmo queres ver o que é que é agressivo houve um gajo que encontrou-me eu fui fazer uma festa com o Kamala na capital e o gajo encontrou-me e disse assim ah meu ganda filha da puta é por isso é que depois não faturas estás aqui na noite a corteira mano e eu dei-lhe a dica eu sei de certeza que estás-me a confundir com o Varela mas mano se eu fosse o Varela essa era a tua entrada a pé juntos e o gajo vai enganar outro não o gajo ainda hoje acredita indignado vai enganar outro o Kamala assistiu aquilo e ficou assim ainda hoje o gajo acredita mas está a ver a agressividade do pessoal no mano no que toca o futebol é lixado é lixado mano é uma cena boia selva olha lá está o futebol futebol clube do Porto sou do Benfica Benfica desde puto aquele puto mesmo do Benfica o meu irmão benfiquista mesmo ferranho é um bocado mais novo que eu quando estavas em quarteira em quarteira já aquele benfiquista sou do quarteirense ok e e Benfica e Benfica portanto autógrafos sim já te pediram já 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 mas felizmente já me pediram mais como Dino de Santiago do que como o Varela mas nunca assinei nenhum em nome do Varela porque há um gajo que ainda hoje acredita que encontrou o Varela e eu tenho pessoal que os confundem como Dino e entram assim tipo na discoteca e depois enviam uma mensagem de coisa mano confundiram coisa e entrei tipo aqui no disco sem estresse é bem é bem é bem é bem este vem do Acastro Boas Malucos sempre foi fã do Dino e sempre o achei um dos melhores cantores Tugas gostava de saber a opinião do Dino em relação ao R&B Urban Tuga é que fora o Dino o Melody olha outro Melody e o NBC que vai lá dar uma perdinha não é um estilo que me parece muito popular estou enganado é assim mano nós sempre tivemos pessoal muito forte ou seja não é que seja popular popular não mas três bandas de referência que sempre tiveram ligadas ao R&B eu fiz parte de uma os Expensive Soul sim 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 onde tens o New Max que realmente o R&B o Soul e a Funk são a matriz que o conduzem e ele tem um dos melhores discos sempre de Portugal que é o Fala Solo e saiu unicamente digital já na altura mano 2008 foi quando 8 ou 9 saiu esse disco e sem sem suporte físico era para download e hoje vives essa realidade estás a ver mas depois tínhamos a Sara Tavares que era referência para nós todos que também começou assim tinhas com o Hipnose mas mesmo assim não é um estilo mainstream não é mainstream ou seja hoje em dia já vejo mais cenas que não é tens uma Carla Prata tens uma própria mesmo uma Nanny Nanny é ótima a nova escola já traz esse flavor o Richie Campbell mano o disco Lisboa do Richie para mim também é outro dos melhores discos também da música portuguesa apesar dele trazer aquele lado dele jamaicano mas a Vibe R&B da Nigéria mas a Vibe R&B está toda lá estás a ver muito bom gosto o Michelau e tem muito bom gosto também há muitas cenas do H&B ainda há ou seja temos aqui mais ao fundo estou a perder nomes aqui pelo meio e peço perdão não mas aqueles referistas são indiscutivelmente referentes não é muito trendy é mais rápido o Hip Hop o Hip Hop sim tomou o Hip Hop é nosso pop e está de longe está no pódio há já bastantes anos e não parece que vai sair nos próximos tempos não vai não vai há outras coisas que vão que vão que vão emergir mas o Hip Hop salvou a língua portuguesa mano e vou dizer porquê conta não é muitas vezes há aquela censura ah os rap tu podes fazer o tipo de rap que te apetecer cada um rap crioulo rap português inglês uma cena mais que não é tanto a cena da knowledge uma cena mais para curtires outra cena mais para pensares pronto não há regras é isso não há regras e essa essa metamorfose do Hip Hop e do rap também é a gira de se sentir nem sempre tu queres estar a pensar estás a ver queres um mood queres e é bonito tu veres o que imagina tu desde que o Hip Hop representa a língua portuguesa imagina quantas quantos milhares de letras em português já sim sim já já foram feitas porque numa altura em que sabia muito muita gente a cantar em inglês e achar que para ser cantor teria que ser em inglês e o Hip Hop veio trazer esse bril aos cantores portugueses de não deixa-me cantar em português sim mano chegas aos festivais qualquer um tu chegas aos festivais quando há um um representante Tuga ou do Hip Hop ou isso tu vês o pessoal a gritar as letras do início ao fim sim sim e vai aquela banda que tu lá querias ver o Cabeça de Cartaz Internacional cantas um ou dois refrões e está feito mas mano o prazer e foi aí que eu comecei a sentir é isto é que os brasileiros já sentem à bué e um gajo anda aqui a dormir é um orgulho nacional do que é nosso claro mano e não há aquele preconceito estás a ver um Caetano Veloso a cantar com a Anitta sem stress estás a ver e podias dizer oh mas o Caetano Veloso é o Caetano Veloso já mas a Anitta é a Anitta respeitem o tempo de cada um sim e quando há o encontro há o respeito já começa a ver aqui já viste já começa a ver rappers a fazerem cenas com fadistas isso mesmo com pop música com artistas pop e tu veis mano e peraí já agora a Carolina Deslante já veio cá está na calha por favor mano está na calha é das pessoas mais interessantes tipo lá está ela tem os dois mundos imagina é uma cantora que tu a vês no universo pop mas mano é mais rapper do que muitos rappers que eu conheço eu acho que ela é gangsta mas desde sempre eu conheço hoje há muitos anos e mano é aquela fã mesmo de valet conhecia o filho do gueto que o tema que eu tinha com o valet e é das pessoas mais interessantes de se falar de se veste a camisola como ninguém estás a ver de causas e leva por tabela por isso e eu agora tu a falares da música portuguesa eu pensei olha está aí uma pessoa que conquistou tudo sozinha estás a ver eu estava a te ouvir falar e a lembrar-me porque nós conhecemos desta altura contemporâneos por assim dizer e tu no início dessa conversa estávamos a ver aí um videoclipe Regula Sam The Kid na altura Sam The Kid já era o Sam The Kid mas o rap não era o que era hoje estás a ver não o rap não era o que era hoje ele já era mas o rap não era não havia não havia esta esta base de fãs tão gigante que se tornou assim mas depois o rap também tomou essa proporção a nível mundial o rap francês nesta altura chegamos atrasados nós é que chegámos com grande delay mas a partir do momento que realmente começam a surgir mais home studios mudou a história e que plataformas como o Youtube começaram a nascer e a virar um canal isso dessa montra e depois tu tens que saber fazer a tua triagem mas aí é a evolução natural aí é a evolução natural Darwin funcionar pelo menos há liberdade de expressão toda a gente pode há artistas que bateram o regula é o fenómeno que é e nunca passou nas rádios estás a ver e depois dele vêm novas gerações vezes o Red Bad Gang a serem nunca precisaram de televisão para nada nunca e a serem cantados por toda a gente pelo mundo todo e tu todos os portugueses que estão espalhados pelo mundo e tu pensas assim é nova geração e esta nova geração está a conquistar um espaço muito bonito a Nenni a Nenni a Nenni que nem sequer está a Nenni a Nenni está fora a Nenni está em França não está? não sei Luxemburgo ou Luxemburgo desculpa mas já estive em França ou então sim e ela nem sequer precisa estar cá para bater cá não estás a ver? isso é lindo eu estou muito feliz com esta nova geração com esta coragem que começa a acontecer esta é uma altura muito fixe para se viver apesar de tudo apesar das convulsões todas eu acho que a história está a ser refeita pegando aquilo que estavas a dizer há pouco eu acho que estamos numa fase de transição da própria sociedade e humanidade nós estamos a viver história agora estas convulsões todas isto é qualquer coisa que está a acontecer alguma coisa que está a mudar e depois é muito fixe viver nesta altura onde há apesar de tudo liberdade criativa liberdade de mostrar aos outros isto é tão bonito isto é tão bonito que tu agora estavas a falar e eu estava só a pensar existe falemos nós já falámos sobre o tópico do racismo e é bom que esteja consciente em todos nós para não voltarmos a repetir o erro mas chegas à cultura e de repente tu tens um Slow Jay um Sam um Prof Jam um Bispo um Dilas tens um Plutónio um Valette um Boss AC um Carlão tens um Virgul tens uns HMB tens uns Expensive Soul tens uma Sara Correia tens uma Ana Moura e uma Marisa tens referências não param o que eu quero te mostrar é mano pretos e brancos uma geração de ouro estás a ver e todos a funcionarem a existirem a coabitarem no mesmo espaço todos ligados por uma língua e mano isso ou seja nós já temos o reflexo do quão bom é quando estamos todos juntos e a respirar da mesma forma depois se me vias dizer igualdade nas oportunidades isto já é outra conquista que vai acontecer mas já estão a acontecer coisas que não aconteciam aí tem que haver vontade política e haver um esforço nesse sentido e tem que haver um esforço nosso em sermos agentes políticos também sabe porquê porque enquanto milhares de pessoas saem para me ouvir porque querem às vezes estão a ouvir um comício nem querem lá está estás a ver ou seja tu tens o tens o microfone nós dois temos um microfone as pessoas ouvem-nos porque nos querem ver nos querem ouvir então a responsabilidade de dizermos mano queres fazer a diferença no domingo aquele domingo que é o do voto que tu vieste da noitada ou aquele domingo que é o voto e tu achas que é muito longe ir até a escola ou ao sítio onde tens que votar se nós não votarmos há people que morreu para ter direito a esse quer mulheres quer homens quer minorias morreram para que nós tivéssemos o direito de chegar ali e teres uma cruz onde quiseres e passa a ser um dever e aí é que nós porque achamos sempre que ah isto nunca vai mudar isto nunca vai mudar vão ser sempre os mesmos mas mano se forem sempre os mesmos a nunca lá irem e a não educarmos o pessoal não mano é o teu voto é o teu direito de meter ali a cruz que te vai que te vai permitir reclamar estás a ver dizer isto está tudo fodido mano mas eu sou uma das pessoas que estive ali tem legitimidade para criticar para dizer que isto está tudo fodido agora tipo ficas em casa e dizes que isto está tudo fodido tipo eu subscrevo em absoluto eu já estive aqui não chegaram a ser discussões mas uma troca de argumentos com convidados que que não votam e lá está a liberdade também permite sim também permite também permite que eles expressam agora eu continuo a dizer se tu não votas não tens legitimidade nenhuma para criticar não só criticas se participares do processo é essa a cena é tão simples é essa a cena um ganda nunes boa um ganda nunes boas equipa maluco beleza queria perguntar se já estás a trabalhar no novo disco as sonoridades vão andar mais pelo FUNANAC e ZOMB R&B eletrónica ou eletrónica abraço então Mano felizmente imagina mesmo nesta nesta pandemia global eu lancei o Crioula que está a ser o meu disco mais escutado aceite sentido muito fruto também do mundo novo ter tocado tantas pessoas e a Nova Lisboa e o nosso FUNANAC terem feito esse trabalho de casa de chegar às pessoas e as pessoas ficarem já curiosas e de repente quando chegou o Crioula tem vídeos mano de sítios que não lembra a ninguém com o pessoal a ouvir do primeiro ao último som falam-me de todas as canções eu agora no campo pequeno tive a oportunidade de ouvir as pessoas a cantarem mesmo que de máscara mas felizmente um gajo pode ouvir o som a cantarem os temas todos e eu pensei assim porque foi um risco que eu o Calafo o Seiji tomámos ao falar com a nossa editora e a editora foi incrível e disse pá tem a certeza nesta altura em que não se sabe nada e nós pá estamos a sentir se for preciso dar outro disco em outubro nós damos outro disco mas sentimos porque eu cada vez que escutava o disco eu sentia um sentia esperança estás a ver? e era assim mano se eu sinto isto as pessoas também vão sentir e se há momento em que as pessoas vão poder ouvir música como eu ouvia antigamente compravas um disco e ias ouvir com a família ficavas em casa a ouvir toda aquela sequência agora as famílias estão em casa obrigatoriamente e a música vai salvar mano dito e feito tipo no mês já o nosso vídeo meu e do Julinho o Crioulo já tinha tipo um milhão e tal tipo foi a cena mais rápida mas responda desta pergunta do Petrónio então o disco novo está aí mano e eu não te esqueças que em dois anos eu lancei o Mundo Novo depois ainda lancei o disco de remix com os remixes do Molinex Branco o Glue e o Rias Johnny depois ainda lancei o Sota Vento só com Batuques e Funanás e agora o Crioulo foram quatro seis dois anos já tem mano vocês só puxarem por um gajo mano sabes uma cena eu mudei o meu método eu senti que descobri a pólvora que é antes eu ficava sentado à espera que a inspiração chegasse certo quando reuni esta família o Seid o Calaf o Nozapolo da Nigéria o Branco o Pedro na enxufada aqui o Toti Samed de Angola e o Gioji Cabo Verde ficou aqui uma família tão sólida que nós não não vamos parar então imagina o disco saiu em outubro o Mundo Novo 2018 em 2019 em janeiro já começámos a gravar cenas novas até agora porque eu deixei de esperar pela inspiração se chama Torrente é uma torneira que faz sempre e é mania acredita que não falha imagina se tu não esperaste pela inspiração mas ao invés disso criares as condições para quando ela chegar a ser recebida como merece estás a ver que é criar o momento de ir para o estúdio mesmo sem ter nada preparado e eu fiz várias vezes isso fui várias vezes para Londres assim ficar lá e tipo sempre na esperança que saísse qualquer coisa e saía sempre alguma cena então já tem sons para dar e vender então tu sabes o que é que vai sair já está tipo o pessoal do iPhone nós com o iPhone 12 eles já estão com 20 eu só estou assistindo a bancada não tenho as dúvidas Tiago Vaz pergunta fui ver o Dino recentemente no Campo Pequeno desde já parabéns ao Dino pela coragem de fazer um show em tempo de guerra foi malufada de ar fresco e depois fiquei bastante contente por ver um público tão diversificado o teu concerto tinha desde Malta muito jovem Cotas, Tugas, Blacks, Zucas eu como filho de uma crioula e um fervoroso seguidor da tua música acho que subiste um patamar mais elevado com este teu recente trabalho discográfico e o teu público é mega diversificado consegue já ter noção até onde a tua música chega um abraço ao Dino e ao Grandonas da cena profissional obrigado Tiago olha, ganda Tiago com o Meneu beleza, beleza, beleza beleza, beleza beleza, beleza beleza, beleza beleza, beleza, beleza beleza, beleza, beleza beleza, 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 beleza Beleza? Beleza? Beleza?